Não vou comer isso, estou-lhe a dizer, não vou comer. Mas, Sr. Deputado, isso não é tema, Sr. Deputado, não é assunto isso. Não vou, não vou, não vou comer, não vou. E agora está a contestar, vai ter que comer aquilo que eu digo. O que eu decidiere que é para comer, é para comer, e você vai comer. Mas agora já quer mandar no que é que eu vou comer. Mas, Sr. Presidente, agora quer dizer, você decide que eu não como bife, eu não como bife, isso não quer dizer, eu também pago. Não, eu estou a pagar, estou a pagar. Hoje vamos todos comer frango. Então, todas as semanas eu sou a mesma vergonha, sempre frango, todas as semanas. Eu também mandei vir vegetais, que são muito bons lá da minha horta. E vocês vão todos comer, tudo, vai tudo comer. Ai, não vai. Isto é muito simples, Sr. Deputado. Não quer comer, não come, deixa na beira do prato e fica caladinho. Eu não vou ouvir, eu quero decidiere minha mente. Vai ter que me ouvir, Sr. Deputado, porque eu tenho coisas para... Vai me ouvir. E todos aqui vão comer os vegetais, porque eu de outra vez trouxe vegetais e ninguém comeu os vegetais. Depois eu queria ir buscar os pratos para levar para casa e estava tudo no lixo. Sr. Deputado, após comer os vegetais esta vez? Não, não come vegetais, a mãe tem que comer, não come vegetais. Vai comer mais. Não, eu não como. Música 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 Música